A empresária Janete Salmoria tem uma rotina de vida bastante corrida. Ela lidera equipes em empresas do agronegócio, produção de ovos comerciais e para pintainhos e ainda tem sociedade em uma empresa de pneus e um pet shop. É um ambiente bastante masculino que de repente teve que ser assumido por ela. O antecessor, no caso do seu Sérgio, faleceu repentinamente e a gente não estava preparado para assumir. Então no início foi bastante difícil, a questão de eu não ser a pessoa que estaria na linha de frente para assumir também fez com que eu ficasse sempre na retaguarda, mas graças a Deus desafio superado. Como CEO da empresa, ela buscou na formação as condições para conduzir o grupo empresarial. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi não deixar de estudar, nunca parar de estudar, estar sempre buscando conhecer, conversando com outras pessoas, vendo exemplos. Buscando conhecimento é fundamental para você superar as dificuldades. Janete chama a atenção para um detalhe que muitas vezes deixa as mulheres à margem do mundo corporativo, a autossabotagem. Aquela dificuldade de você encarar, de você ser chamada por um evento, ser convocada por um evento e você pensar, ah, mas lá só vai ter homem, então eu não vou. Seria uma autossabotagem. Isso a gente tem que superar e a gente só supera com o tempo. De ver que realmente você consegue ir, você dá conta do recado, que não tem diferença, que não é a questão se é homem ou se é mulher, mas se você tem conhecimento, se você luta por aquilo, se você tem um sonho, se você quer concretizar, se você quer ter uma carreira, você se qualifica, levanta a cabeça e vai em frente. Nesta outra empresa, no setor metalúrgico, encontramos a Maria, como sócia proprietária e líder. Não conseguiu concluir o terceiro grau formal, mas estuda muito, faz cursos permanentes para, com o conhecimento, ajudar na gestão da empresa tipicamente masculina. É um mercado bastante masculino. Então, conquistar um espaço nesse mercado é trabalhoso, porque nós mulheres ficamos naquela briga, porque você tem que ter o equilíbrio entre o ser mulher e ser delicada, e o ser mulher e estar num cargo de gerência, e ter essa postura mais endurecida, digamos assim. Assim como a Janete, ela traz como premissa de vida o desejo de crescer, a determinação, o foco no trabalho, sem perder a sensibilidade feminina, receita para vencer preconceitos. Eu percebia, assim, esse olhar de será que vai dar conta, de às vezes ter a preferência do homem chegar aqui e ser atendido por um homem. Mas eu busquei isso, eu fui fazendo cursos, eu fui aperfeiçoando, eu prestava muita atenção em tudo. Então, existia em mim, assim, um desejo de conquistar esse espaço. Para ela, o estudo, a determinação, o foco, ajudam a mulher executiva a encontrar o equilíbrio. Eu sou mãe, esposa, em casa, a gente também participa, por mais que a gente tenha quem nos auxilia, mas a gente também tem os afazeres domésticos e mais a empresa. Então, assim, precisa ser muito focada, precisa você realmente saber o que você quer e você precisa estar disposta a pagar o preço. Aí, a partir do momento que você consegue isso, você acha que é bem mais fácil, você consegue ter o equilíbrio daí. No caso da Janete, ela busca no esporte ensinamentos que a ajudam no cargo de liderança. E isso já é de família, musculação com o filho e trilhas com a filha. Nessas atividades, lições de disciplina. Além do exercício físico, você tem que cuidar da alimentação, né? Então, tem que ser o pacote completo. Se você não tiver disciplina, você não tem resultado. São mulheres que têm atitudes que lhes dão sentimento de dever cumprido. Me sinto orgulhosa, né? Na posição que eu estou hoje, que eu conquistei, né? É uma sensação, assim, realmente de dever cumprido. Eu estou aonde eu realmente queria chegar.